O que é o negócio que você criou, estão falando? Não, não, eu tava botando, trocando as coisas lá em cima E aí, velho, ela voou do meu inventário, velho Não foi nenhum de vocês É, e naquela ilha grande No Valorant você vai fazer isso e vem um drone, vem um cachorro Vá, que que é isso, Les? Meu Deus, se o Les ganhar esse round é incrível Ah não, essa aqui, não, o perfil oficial dela é esse, pô Um milhões Caralho, tá estourado, hein, colega Um milhões, filho Caralho, tá estourado, hein Mas, vou dar um exemplo agora, se eu quero melhorar o bloco, eu venho aqui, ó, replace with solid wound Aí, ó, eu não consigo girar, porque o bloco ele já tá na posição, tipo, a primeira posição que colocou, entendeu? Então não tem como girar se for botar o replace with solid wound, beleza? Se quiser girar, infelizmente tem que quebrar e colocar o bloco Não existe, puta! Não tem tempo aqui, velho Nossa, aí o Cedão, meu amor So, Jess, deu 10... Olha só O Denar é bom, né, velho? Deu tempo, deu tempo Agora não dá mais Mano, que que foi isso que ele fez no less? No, no GTN? Não sei Passou o flash também de novo Mas o desenho, o cavalo de fogo? Ele lembra do espírito O cavalo de fogo, você não lembra? Ah, lembro, lembro, lembro também Então, o cavalo de fogo, ele chamava o cavalo de fogo, mas ele não pegava fogo, não é verdade? É Você já parou pra pensar que talvez o cavalo de fogo tenha esse nome porque ele estava 100% do tempo bêbado? Sim, sim, está Inclusive, vamos tomar birida, né? Por isso, é um cavalo de fogo, porque ele está sempre de fogo Vamos tomar É um barbirito ali O que que é o manager? O manager é o cara que cuida de algumas situações da sua organização que você está Além de resolver alguns problemas que... É, o JP resolve todas as picas Ele recebe as picas, mas você... Comprou ela e vendeu ela No mesmo preço, exato no mesmo preço que ele comprou e vendeu Ela lhe fez algo como se tivesse feito muitos saques alavancado pelo oráculo Vem aqui, sua poringa, agora eu vou comer seu cu, desgraçada Nada encontrado, vambora O que é isso? O que é isso? Olha o Gema, Gal Não, mas aí chegou atirando nos bichos que eu estou com a honra Que alastro, hein? Que alastro, bicho Eu chego, faço o negócio clean Caralho, o Phil é muito burro Não, sério mesmo A gente depois faz isso tudo pra matar a porra do civil Para de ser burro, porra A gente está uma hora fazendo um negócio, cara Não, lógico que não, tá maluco? Eu fiz um negócio bonitinho. Da puta pra caralho. Chat, seguinte ó, comum, mil dólares. Raro, três mil dólares. Super raro, seis mil dólares. Aqui ó, é épico. Oito mil dólares, lendário, onze mil dólares e super lendário, quarenta e dois mil dólares. Aí é só vender, escolher a Lambo e dá-lhe, tá ligado? É isso. Não consegue bloquear a visão bem, mas já sabe que tá no amarelo. Não entra no caminho. Meu Deus, eu nem tinha útil, eu não vi. Morreu. O Dimas pega um. Vem o pixel. Caramba, que pixel forte. O cara é um monstro de mosqueta, eu quero dizer que o cara joga a mão. Porque não tá no meta, meu irmão. Tem cara que tá... O talarica não tá na meta, não. Pega o talarica aí, Nioty. Poxa, mete o vinho. Vai com tudo. Vê se ele não come o teu... Vê se ele não come o teu cu, tá ligado? Vê se ele não come o teu cu. Tá um a um pra quem deteu... Tava navegando. Tava navegando. Tava navegando. Tá de marola, não. A um a um pra quem tá de marola não. A tu e To que nós iríamos transmitir aqui a live. Gente, eu vou atender o interfone, mano. Aí eu vou esperar o Eevee chegar Nessa daqui Que é pra balançar E aí eu não tomo nada Essa ward aqui ó Só nego balançar No caso esse cara não sou eu Ou sou eu Me ajuda, me ajuda Caiu, caiu Ah velho Cadê minha cena brother Ai cara Xiii bai Não consegui dar zona My bad Que 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 Creito! 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 Estou mal, pô. Creito? Tu. O que você quer? Ah. Não fui eu que estourei sua opinião não, aquela hora, porra. Eu sei que não, tava só tentando ganhar um vídeo de graça. Agora foi. Trouxa! Se bem que eu tô de 20, né, velho? Vou pegar umas 0.50 ali. Eu tô de 30. Não, não, pode ficar salvo. Vou subir aqui. Estourei, velho, estourei. Quem foi que você viu? Aproveitar pra pedir pra mandar um salve pro meu mano Pelanca, o ex-gordo. Isso aqui dá! Pelanca, o ex-gordo, salve! Alô, é o Casina Globo. Apenas. Pô, mané, cara, eu fico... A gente tá lá assistindo a live do cara. Então os dois são basicamente formas de seus views interagirem com esse streamer novo que você tá trazendo pra eles. Engraçadinho, ó. Ai, ele não morreu não, né, cara? Ah, velho. Como que eu posso salvar ele agora? Amém, cara. Tá viva! Ai, eu vou chorar. Ai, eu vou que eu não varado não, né? Nooo! Que isso, gente? Mano, eu tô falando. O pancada é muito bom nessa posição, velho. Ixi! Que isso? Tá bom, se o cara envolvido não tá lá, quem sou eu? Tá bom, né? Tá bom, né?